E hoje no programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff disse que já foram construídas 1 milhão de moradias pelo Minha Casa Minha Vida em todo o país. A meta até 2014 é contratar a construção de quase 2 milhões e meio de casas e apartamentos. Nós contratamos 860 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos atingir a meta de contratar 2 milhões e 400 mil moradias até 2014. Minha Casa Minha Vida é uma das nossas prioridades, porque o Minha Casa Minha Vida está garantindo moradia digna às famílias brasileiras, que nunca tiveram a chance de comprar a casa própria. Investir em moradia digna para a população é investir na proteção e na segurança das famílias. A casa própria contribui para que as famílias tenham uma vida melhor, para que as crianças e os jovens se sintam protegidos, para que os laços familiares e as amizades se desenvolvam, para que as famílias construam um lar. Por isso, até 2014, nós vamos investir 150 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida.